Olá pra você ligado aqui na Polícia Militar Amazonense dos policiais da Oitava Sicon, um homem de vinte e nove anos de idade, perdeu a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A ação criminosa aconteceu exatamente nessa área, nessa praça, bem em frente de um grande supermercado aqui no bairro da Compensa, na zona oeste da capital amazonense. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, tudo aconteceu assim. Era por volta das nove horas da noite, quando o elemento que chegou de moto se aproximou da vítima e a partir desse momento, a partir desse instante, foi um verdadeiro inferno, foi um verdadeiro mar de sangue. A vítima ainda tentou correr, tentando escapar exatamente das mãos desse criminoso, mas infelizmente acabou sendo executado de uma forma brutal, de uma forma cruel. Os competentes policiais da Oitava Sicon ainda fizeram buscas pela localidade para tentar localizar esse elemento que teria chegado de moto, se aproximado da vítima e a partir desse momento, a partir desse instante, foi um verdadeiro mar de sangue. Foi bala e foi tiro e foi aço, foi aço pra tudo que é lado. Depois que a fumaça se dissipou no ar, o que restou, infelizmente, foi apenas o corpo desse jovem de vinte e nove anos de idade, caído, tombado ao chão numa poça de sangue. A imagem é impressionante. Vamos pegar a imagem, por gentileza. Você vê agora a Polícia Militar Amazonense, que fez todo o procedimento do isolamento do perímetro, agora a perícia criminal, a DHS, a Delegacia Especializada e Homicídio e Sequestra a Perícia Criminal, vai fazendo todo o procedimento de análise, verificando, buscando indícios para começar a entender o que realmente aconteceu nessa história de terror, de violência, onde esse homem de vinte e nove anos de idade, acabou perdendo a vida, foi executado com tiros, balaços a queima, roupa de pistola, ainda não sabemos se foi trezentos e oitenta ou nove milímetros, a tentar conversar com a perícia criminal, os investigadores da DHS, para entender melhor essa história e deixar você muito bem informado e atualizado das principais informações do mundo policial, do que acontece na nossa cidade, na capital amazonense. E vamos verificar o nosso áudio, por gentileza, a gente tá levando pra você a respeito dessa cena de assassinato, essa cena de execução. Muitas pessoas agora que pararam pra observar mais uma imagem triste da violência tão presente e tão constante na nossa cidade, onde esse homem de vinte e nove anos de idade acabou perdendo a vida, a família está aqui em total desespero nesse momento, obviamente, o Railan Pinheiro Furtado, de vinte e nove anos de idade, ele teria vindo exatamente nessa praça, segundo informações que nós colhemos, conversar com alguém, alguém teria marcado o encontro com ele, mas infelizmente ele acabou caindo numa cilada e acabou perdendo a vida, né? É importante relatar pra você que os policiais da oitava SICOM, os policiais da oitava SICOM, desde o primeiro momento, fizeram buscas pela localidade, com várias viaturas de polícia, para tentar localizar o criminoso ou os elementos que executaram esse homem de vinte e nove anos de idade, de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Já queremos nos sensibilizarmos aqui com a família presente, a respeito de mais uma vida perdida, mais uma cena de violência e criminalidade, obviamente que a família pede, a família pede justiça nesse instante, que a polícia possa localizar, obviamente, o assassino ou os assassinos que executaram esse jovem de apenas vinte e nove anos de idade, né? Já que ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém, a verdade é essa. O que nós observamos é bastante sangue derramado exatamente em solo amazonense, aqui no bairro da Compensa, bem em frente a um grande supermercado, nós estamos aqui numa área, numa praça, né? Onde as pessoas vêm aqui brincar, se divertir, mas infelizmente esse jovem de vinte e nove anos de idade, na noite de hoje, acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Nós observamos agora o procedimento da perícia criminal, a DHS, a delegacia especializada em homicídio e sequestro, vai começando a juntar as peças desse quebra-cabeça pra entender o que realmente aconteceu nessa cena de assassinato, essa cena de execução, né? É importante relatar que desde o primeiro momento que os policiais militares da oitava se contiveram informações a respeito dessa cena de execução, várias viaturas da oitava Cicom, fizeram buscas pela localidade, obviamente, para tentar localizar o assassino desse jovem que agora se encontra tombado, caído ao chão, já numa poça de sangue, uma imagem triste da violência tão presente e tão constante na nossa cidade, né? Ivan pega a imagem, vai girando a imagem nesse momento aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital a respeito de mais uma cena terrível da violência que acontece na nossa cidade, né? Autoridade Policial está presente, o delegado Fábio está presente aqui também, os investigadores da DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestra, a gente vai levando pra você a imagem em tempo real aqui na tela da verdade e da notícia da rede Onda Digital a respeito desse caso, onde infelizmente, lamentavelmente, esse jovem acabou perdendo a vida Na hora que veio pra cá, o que foi que aconteceu, não está sendo filmada não, tu faz ideia do que aconteceu, não está sendo filmada não, a câmera está lá, só pra entender a história, é verdade que alguém marcou encontro com ele aqui? Claro Ligaram pra ele, foi isso? A senhora ligaram pra ele, foi pra marcar o encontro? É, o que a gente sabe foi que alguém chamou ele pra vir pra cá pro Prozamin Prozamin, nessa área aqui Isso, é Chegando aqui, já estava tudo assimilado, tudo armado já no caso, né? Como eles falam, né? A casinha, né? Foi feita uma casinha no caso Isso, é E a senhora faz ideia porque ele foi assassinado dessa maneira, a gente estava devendo alguém? Você vai ter alguma ideia? Ele estava sendo ameaçado por alguém? Estava sendo ameaçado por alguém? O que que ele fazia? Estava trabalhando no momento? Estava desempregado no instante Gente, mãe, eu lamento, tá bem? Não Perca da vida do seu filho, tá bom? Lamentamos de verdade Então, eu estava conversando com a mãe desse jovem, a esposa dele também, não sabemos ainda, não se sabe ainda o que realmente aconteceu, mas obviamente que a DHS e os competentes investigadores da DHS, da delegacia especializada em homicídio e sequestro vai ter que juntar as peças desse quebra-cabeça pra entender o que realmente aconteceu nessa cena de terror Obviamente que é importante relatar pra você que, segundo informações que nós colhemos com a própria mãe e a esposa desse jovem de vinte e nove anos de idade, ele teria recebido uma ligação e marcado o encontro, alguém marcou o encontro com ele exatamente nessa praça, bem em frente aqui de um grande supermercado aqui na zona Oeste de Manaus, no Mar da Compensa Na verdade foi tudo premeditado, elaborado, arquitetado e planejado para esse jovem de vinte e nove anos de idade ser executado na noite dessa quinta-feira de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Nós observamos ao chão várias cápsulas de pistola, provavelmente trezentos e oitenta nove milímetros, onde a polícia agora vai começar a juntar as peças desse quebra-cabeça e entender realmente o modo operacional dessa cena de assassinato e assassina de execução. O que restou foi apenas a vítima de vinte e nove anos de idade, tombada, caída ao chão numa poça de sangue. Ivan Luceno vai pegando a imagem pra você nesse momento, aqui na tela da verdade da rede Onda Digital. Ivan, pega a imagem agora nesse instante, ele vai ser colocado exatamente agora, aqui no carro tumba nesse instante, nesse momento, a gente vai levando pra você a informação em tempo real. Tá aí o esquife agora, o esquife vai ser utilizado nesse instante, o esquife é esse equipamento que você vê aqui na tela da verdade, através dos profissionais do ML e do Instituto Médico Legal, ele vai ser colocado dentro do esquife, depois vai ser colocado dentro do carro tumba do Instituto Médico Legal, eu percebo várias pessoas aqui chorando a perca da vida desse jovem, né, de vinte e nove anos de idade, a ação criminosa que aconteceu por volta das nove horas da noite, de acordo com informações da Briosa Polícia Militar Amazonense, uma imagem triste da violência que acontece na nossa cidade, o que realmente aconteceu, somente a polícia pode responder. Eu não sou policial, eu sou apenas um repórter, tá bem? Quem tem que dar essa resposta é a Polícia Civil, é a DHS, a Delegacia Especializada e Homicídio e Sequestro, o que realmente aconteceu, qual seria a motivação dessa cena de execução, de assassinato e porque ele teria perdido a vida, isso é um trabalho da Polícia Civil, os competentes investigadores da DHS, a Delegacia Especializada e Homicídio e Sequestro. A gente vai levando pra você, eu percebo várias pessoas agora chorando aqui, em virtude da perca da vida desse jovem de vinte e nove anos de idade e mais uma vez eu quero destacar que os policiais da Vigésio, da Oitava Sicon, os policiais da Oitava Sicon fizeram buscas ainda pela localidade. Vamos verificar nosso áudio, por gentileza, verifica o nosso áudio, como é que está aí, por gentileza, comenta agora a nossa live, a nossa transmissão aqui na tela da rede Onda Digital, a respeito de mais uma cena onde esse jovem, ele acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Ele que se encontra agora, já caída ao chão, numa poça de sangue, uma imagem triste da violência e tão presente na nossa cidade, é uma imagem realmente triste e a gente leva pra você essa imagem em tempo real. É aquilo que você já sabe, a violência que vai mutilando corpos, que vai destruindo os sonhos e deixando para trás apenas o verdadeiro rastro de sangue pelo meio do caminho. Muita tristeza nesse momento, onde esse jovem agora está sendo periciado, aí periciado exatamente pela perícia criminal amazonense, observando quantos tiros ele foi alvejado, o tipo de armamento que foi utilizado, uma situação realmente complicada, uma situação realmente difícil. Nós estamos aqui no bairro da Compensa, na zona oeste da capital amazonense, numa área de praça, que é uma praça aqui, bem em frente de um grande supermercado aqui na zona oeste de Manaus, no bairro da Compensa, onde esse homem, ele acabou perdendo a vida dessa maneira tão brutal, de uma forma tão cruel. Você vê agora os profissionais da perícia criminal nesse momento, nesse momento fazendo todo o procedimento de perícia pra começar a entender essa história, começar a juntar as peças desse quebra-cabeça e entender o que realmente aconteceu. Obviamente que é interessante nós passarmos pra você, que ele teria, alguém teria ligado pra ele, marcado um encontro aqui na praça e obviamente foi tudo premeditado, elaborado, arquitetado e planejado para cifrar a vida do Railan Pinheiro Furtado, de 29 anos de idade. Eu conversei agora há pouco com a mãe dele e também a esposa dele, uma situação realmente difícil. O rapaz agora se encontra já sem vida, tombado e caído ao chão numa poça de sangue. A ação criminosa aconteceu por volta das nove horas da noite, por volta, né? Aqui no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. A polícia militar amazonense, através da oitava SICOM, chegou a fazer buscas pela localidade para tentar localizar o elemento que, segundo informações da polícia, teria chegado de moto, rapidamente desceu da moto, se aproximou da vítima. Eu consigo observar aqui várias perfurações na altura do do braço também, do braço esquerdo, nós observamos agora a perícia criminal vai fazendo todo o procedimento de análise de perícia, a gente vai levando pra você a informação em tempo real aqui na tela da rede Onda Digital a respeito de mais uma cena de assassinato, mais uma cena de execução, uma cena triste da violência tão presente e tão constante na nossa cidade. Você tá na tela da verdade, na tela da notícia e da exclusividade da rede Onda Digital, levando pra você a respeito de mais um jovem de vinte e nove anos de idade que perdeu a vida de uma forma brutal, de uma forma cruel. Tudo aconteceu exatamente nessa praça, bem em frente de um grande supermercado aqui na zona oeste da capital amazonense, no bairro da Compensa, onde esse homem de vinte e nove anos de idade, ele perdeu a vida. Segundo informações que nós colhemos com a briosa polícia militar amazonense, ele teria recebido uma ligação, marcado, alguém marcou encontro com ele nessa praça e a partir desse momento um criminoso, um pistoleiro, um assassino teria chegado de moto, se aproximado desse homem de vinte e nove anos de idade e a partir desse momento foi um verdadeiro mal de sangue. Ele ainda tentou correr desesperadamente tentando fugir da morte, mas a partir desse momento ele acabou sendo executado de uma forma brutal, de uma forma cruel. Fica ligado aqui na tela da verdade da rede Onda Digital, aqui você sabe, jornalismo é sério, o jornalismo de verdade e aqui você encontra a melhor narrativa policial do estado do Amazonas descrevendo pra você a realidade nua e crua do que acontece numa grande cidade. Até mais!